Olá pessoal, tudo bem, eu sou o Priscila, no novo vídeo de hoje, um vídeozinho elegante, um vídeozinho diferente Esse vídeo era pra ter saído ontem, só que, né, ET, sabe como é que é, sempre atrasado, aí vai sair hoje É, deixa pra lá, enfim, hoje nesse vídeo eu quero conversar algumas coisas com vocês, tá, discutir algumas coisas Obviamente, eu vou falar aqui minha opinião, o que eu acho, o que eu penso e tal E eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser saber mais detalhes do que eu vou falar aqui no vídeo, tá É só clicar aqui, tá na descrição do site que eu vi Mas vocês encontram em muitos e muitos sites aí de fofoca da web de coisa de GTA, né Enfim, galera, é, saiu aí, né, supostamente vazado, entre aspas, aquelas informações que nunca saberemos como a galera fica sabendo, né Então, que a Rockstar já pensou um dia de ter feito um GTA em Tóquio, né, e tal Ia ser muito louco e empolgante E que ela mandou a equipe pra lá e etc, pra ver como é que seria esse GTA, né Pra ela poder mapear e fazer lá os esquemas do mapa todo doido lá, do GTA É, enfim, aí também, eu juntei uma coisa na outra, né, fiquei pensando e tal Que a galera, há um tempo atrás, eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz, tá aqui na descrição também, pra quem quiser ver Que a Rockstar, né, tava montando tudo A base já do GTA 6, isso aí a gente já sabe, né, com certeza ela tá Mas, fazendo o GTA, o mapa do GTA seria o Estados Unidos todo, né, o país todo, obviamente, numa versão reduzida, né Como muitos jogos aí, alguns jogos já fizeram Não vai ser, né, galera, isso aí é meio óbvio, né Tipo, certinho a cidade toda não, né Ela vai, teria, sei lá, que pegar ali os principais estados, não sei Principais cidades e fazer ali o mapa gigantesco Que seria o do GTA 6, né Até agora a Rockstar não falou nada e provavelmente nem vai falar nem tão cedo É óbvio, né, que isso aí é um grande mistério Sempre foi de onde vai ser, é, sediado, baseado É, não sei cara, jogável O GTA, né, o próximo GTA Que, obviamente, depois do sucesso do GTA 5 Ela tem que fazer uma coisa muito grande Que ela gosta muito de surpreender todo mundo, né Pra surpreender todo mundo E a galera, ah, que GTA Ela sempre faz isso Vamos ver o que molesta ela vai aprontar agora, né Nunca saberemos Saberemos, mais pra frente É, enfim, voltando pro GTA Tóquio É, que ela iria lançar ali, né Na época do GTA Vice City e GTA 3 Há um tempinho já que ela tava desenvolvendo Ela pensou e fazia aí um GTA É, em Tóquio, né O que acontece, galera Aí muita gente começou a ligar uma coisa na outra Ah, isso aí, com certeza Eu vi alguns fóruns, né A galera comentando Com certeza É, o GTA 6 Vai ser em Tóquio Tá na cara Não sei o que O cara que não quis falar E por aí vai Nessas teorias da conspiração do GTA É, o que acontece, galera Logo, antemão Eu acho bem mais fácil ela fazer o mapa dos Estados Unidos Todo, entre aspas Do que fazer em Tóquio Um GTA Eu acho mais fácil Por exemplo, ela fazer um GTA na Europa Eu acho muito mais difícil É, por quê? É até meio ruim de explicar pra vocês o meu pensamento, sabe Porque Vamos lá Pensando assim detalhadamente É muita contramão, sabe E os Estados Unidos em si Se ela pegar, sei lá, Chicago Fazer o GTA lá em Chicago Fazer em Los Santos Los Angeles, né E, sei lá Las Vegas E por aí, vai Querendo ou não É um país só Então tem que aquele Tem aquele padrão, né Por exemplo Sei lá Em Londres A mão da estrada é o contrário Ah, Priscila Tem influência, cara Porque isso aí seria uma coisa Os carros Muda tudo ali, né Tipo É o contrário No outro lado Sei lá É meio esquisito isso E alguns outros países também Então Pequenas dificuldades Entre aspas, né Como essas Eu acho que não seria tão viável pra ela Sabe Eu acho que seria mais fácil pra ela Não Vamos fazer aqui mesmo Nos Estados Unidos Porque a gente pega basicamente Os mesmos carros Com os mesmos homens Coloca lá Porque se ela fizesse em Tóquio Ia ter que mudar tudo Muita coisa vai ter que mudar, né O estilo das pessoas andando na rua Essas coisas que eu tô querendo dizer pra vocês Sabe Esses detalhes Que fazem uma diferença no desenvolvimento Acho eu Obviamente eu não sou especialista Mas, né Minha opinião E Eu acho que ela não vai querer mexer Não sei Eu não sei nem explicar pra vocês Mas eu acho difícil ela querer mexer com cultura Com, sei lá Os costumes de outro país Não sei, cara Eu acho meio difícil Ela fazer isso, tá Se GTA Tóquio Tanto é que segundo essa informação Ela desistiu no meio do caminho Então esse argumento que a galera fala Que tá falando por aí, né Que GTA 6 vai ser em Tóquio Não sei o que Que tem grandes chances de ser em Tóquio Eu acho que não Eu acho que, sei lá Eu ainda apostaria Se fosse hoje Pra apostar, assim, de certeza A cidade que eu tenho mais certeza Seria Chicago E em segundo lugar Seria, então Estados Unidos todos Porque a Rockstar É meia doida da cabeça, né Nunca saberemos O que ela vai querer fazer O que ela apronta Então, cara Obviamente Daqui pra lá Daqui pra E3 Que ela disse que vai ter Uma grande apresentação lá A daqui pro final do ano Um ano que vem Que obviamente o GTA Não vai sair em 2017 Vai sair muita informação ainda Vai mexer muito nisso ainda Possa ser que essas informações Estejam certas ou não, né Por isso que a gente chama de rumor Mas, tipo, uma observação aqui pra vocês Pra quem tá, né Pensando Nossa, GTA Tokyo Eu queria muito que fosse lá Eu vou indicar pra vocês Um jogo muito bom Que eu joguei Já zerei ele Né Já joguei todos os GTAs Então Eu acho que eu tenho um pouquinho De criabilidade pra falar pra vocês Que é Sleeping Dogs, tá Eu vou deixar aqui o link Na descrição De uma playlist que eu fiz Completa do jogo Das missões principais do jogo E ele se passa Em Hong Kong, tá Né Meio que parecido O ambiente ali Sei lá E é um excelente jogo, galera Excelente jogo Ele lembra muito Muito Tem muita característica do GTA Não só por ser um jogo de mundo aberto Mas é um jogo que tem muita violência Tem essa briga de gang E etc É muito bom o jogo Muito bom A mecânica do jogo é excelente O jogo é Não é tão pesado assim pra PC E O jogo é muito bom Eu já fiz vários vídeos dele aqui no canal Vai tá aqui na descrição Pra quem quiser conferir, tá Mas enfim galera Tá aí um videozinho Né Só pra conversar Bater um papo com vocês mesmo O que é que vocês acham Vocês acham que realmente a Rockstar Vai trazer GTA Tóquio Vai ser GTA 6 Vai ser a cidade Ou vai ser Ou é né Apenas uma ideia que ela teve Que ela deixou pra lá Ou quem sabe um dia ela volte Tente querer fazer de novo Não sei O que é que vocês acham Cara Eu aposto que não Essa é a minha opinião pelo menos Mas enfim galera É isso Um videozinho Né Vídeo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Como sempre Não esquece de deixar aquele like Aquele favorito Se inscreve aí no canal Que sempre tem vídeo De GTA 5 De GTA 5 Online De fofocas De De mod De coisas da vida De GTA Tchau Até o próximo vídeo